Eu tô com uma teoria sobre o Akinator, eu acho que no lugar desse turbante que ele tem na cabeça, na verdade não é cabelo, eu acho que é tudo o cérebro dele, porque ele é muito inteligente, e eu acho que ele é calvo também, eu acho, que é assim, que é tudo um cérebro gigante, por isso que ele adivinha todos os personagens, e aí ele tem um cabelinho calvo, eu acho. Bom, não sei, né? Mas vamos pro vídeo então, será que o Akinator consegue adivinhar esse maluco aí? Então, o problema é que eu não sei muitas informações sobre esse cara, o que eu sei é que esse cara, é muito importante falar, a primeira coisa é que ele não é calvo, ele é muito forte, não sei porquê, mas ele é muito forte, uma coisa importante é que ele tá sempre com um sorrisinho maroto na cara, um sorrisinho meio estranho, né? Uma coisa que eu percebi nele também, que ele é queixada, ele tem um queixo grande, e se o Akinator perguntar, eu acredito que é homem também. Let's go! Estamos aqui com a nossa primeira pergunta, ele começou já com a pergunta se ele é menina. Não, aparentemente não, é um cara mesmo. É youtuber? Não, nunca vi vídeo desse maluco. Existe na vida real? Mano, as pessoas têm dúvida se esse cara existe na vida real, vou colocar não sei. Nasceu no Brasil? Eu acho que não, provavelmente não. É famoso pelo futebol? Imagina esse maluco jogando bola, velho. Não, imagina, o maluco dá jogo de corpo, os caras vão uns 10 metros de distância. É mal? Não tem cara de mal não, tem sorrisinho maroto. Luta? Não, acho que não, mas ele parece que ia se dar bem na luta, porque ele é muito forte. Usa barba ou bigode? Sim, ele tem barba. É de um jogo? Hum, até onde eu sei, nunca vi ele num jogo. É uma mulher bonita? Mano, eu já falei que não é mulher, como assim? Já morreu na vida real? Não sei. Se existe, eu não sei se morreu. É gordo? Definitivamente não, o maluco é muito musculoso. Está na bíblia? Usa algo na cabeça? Não, Akinator, não é igual você que usa esse turbantão. É bem musculoso? Mano, sim, velho. Caraca. É um meme, mano. Esse Akinator é muito esperto, tô falando. Sim. Estude em sua escola. Cada coisa. Gravou um filme sobre sua vida? Não. Já visitou o Brasil? Mano, não sei, não faço ideia. Mora em Virgolândia? Virgolândia? O que é Virgolândia? Não acho que não. Virgolândia. É negro? Bom, as imagens dele normalmente estão preto e branco. Não dá pra ver direito a cor da pele dele. Mas eu vou colocar aqui, eu acho que não. É europeu? Não. Não tem cara de europeu. Tem queixo grande? Mano, sim, ele é queixada, velho. Que eu falei, ó. Tô falando. Gosta de usar biquíni? Mano, eu não sei. Como que eu vou saber? Às vezes gosta? É apaixonado pelo protagonista? Não, nada a ver. Gigaché de um meme, mano. Essa Akinator sabe tudo, velho. Por favor, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal.